O propósito da fundação, de trabalhar com a criança, trabalhar para uma infância saudável, é tudo que um pediatra pode almejar. É muito bom você acordar todos os dias e ter um propósito na vida. E essa motivação é o que faz a gente ser muito feliz em trabalhar num hospital essencialmente pediátrico, que não existe em outro lugar, só existe aqui. Meu nome é Iluiza Ionimoto, eu sou pediatra e já estou há quase 18 anos no Sabarai, no Instituto Pense. Eu sou gerente da Educação Continuada do Instituto Pense e a Educação Continuada é responsável pelos treinamentos e manter a equipe médica de enfermagem e da equipe multidisciplinar atualizada. Sempre que tem alguma coisa recente, a gente retreina as equipes, sempre usando metodologias ativas, que é o que faz as pessoas participarem muito do treinamento de uma forma bastante interativa para não ser muito monótono, para a gente poder entregar um serviço de qualidade para os nossos pacientes. Esse treinamento que a gente faz com todos os funcionários é uma coisa bastante gratificante, a gente trabalha com muita tecnologia, estimula bastante os alunos. Não é qualquer lugar que produz conhecimento, produz pesquisa como o Instituto Pense produz. Esse propósito educacional da fundação é fundamental. Não é todo mundo que faz pesquisa voltada para a criança. O Instituto Pense faz. É um programa de simulação realística que a gente tem, que é o atendimento de pronto-socorro como se fosse real. Então as pessoas ficam atendendo o bebê ali, como se ele fosse de verdade. E é um espaço livre, onde as pessoas podem se colocar, podem acertar, podem errar. E a gente sempre tem um processo educativo para que todo mundo entregue o seu melhor. Eu acho que a medicina vai mudar muito daqui a algum tempo. Um valor que eu acho que vai ser muito importante é realmente formar pessoas críticas, pessoas com mais criatividade. E eu acho que isso é um papel também da instituição. O nosso desejo é que tenha uma geração depois da gente, que tenha valores, um propósito e que a gente consiga formar pessoas melhores. Eu acho que ser pediatra é trabalhar sempre se renovando. Eu acho que a criança é um ser humano muito especial. A pediatria eu acho que tem esse privilégio de pegar o ser humano em várias fases. Isso faz com que a gente seja estimulado a se renovar sempre, a ter uma flexibilidade, a poder compreender melhor como é a nossa evolução. Eu acho que a criança é um ser que me move muito, me emociona, me sensibiliza e me ensina muito. Por isso que eu sou pediatra.